Lançamentos de Halloween, lançamentos de terror de Halloween. Ó, vocês não ficam perguntando dos bonecos amaldiçoados, não. É Halloween, os bonecos amaldiçoados estão por aí, estão pelo mundo. Igual na maldição de Bridget Hollow. Filme com Marlon Hayes, o pequenino, o pequenino, veio lá das branquelas. Se assustando com os enfeites de Halloween. Cidadezinha linda, cidadezinha linda com os enfeites de Halloween. E os enfeites de Halloween criando vida na cidade, por causa do Jack Ponduro. A gente teve alguns anos atrás, o Halloween do Hilby, que pega esse espírito, né? Esse espírito de festa de Halloween. A cidade toda enfeitada, doce travessura, galera pegando doce. As maldições, tem ali no meio da festa de Halloween uma coisa espiritual maluca de verdade. Querendo pegar as pessoas, mas é um filme divertido, uma comédia. Até a Netflix ou algum outro canal, passar alguma outra comédia de Halloween. Pra mim, a maldição de Bridget Hollow é o novo Halloween do Hilby. Olha, Sid, eu sei que vai sentir falta do Brooklyn. Dá uma chance pra Bridget Hollow. Cidadezinhas assim podem ser cheias de surpresas. Saca só aqueles zumbis. Como pode ver, o pessoal por aqui fica meio que doido no Halloween. Eu só acho meio bobo. Você ainda acredita em Papai Noel? Por quê? O que você soube? Ele tá bem? Nós não vamos convidar aqueles vizinhos para o jantar, tá? Fala aí, fanzinho, fala aí, fanzinho. A gente gosta de Halloween, a gente gosta, a gente gosta. Eu pego os filmes de enfeites de Halloween, que tem a cidade toda bonita, e boto a minha mãe ver. Boto a minha mãe ver, que a minha mãe adora os enfeites. Você gosta dos enfeites de Halloween? Você gosta da festa? Você gosta das abóboras? Com as coisas todas malucas do Halloween, doces e travessuras? Você se inscreve aqui no canal. Se inscreve. Por doces e travessuras, você se inscreve aqui no canal. Compartilha essa maldição de Jack Pão Duro. Jack, cabeça de abóbora, pão duro com teus amigos. E aperta o sininho, aperta o sininho pra saber quando tem o pequenino, as branquias. Vai ter novas branquelas por aí, vai ter novas branquias. Então você aperta o sininho pra saber quando vai ter Marlon Weir de novo aqui no canal. A Maldição de Bridget Hollow. Uma hora e vinte e nove, filme curtinho, filme bem curtinho. Sou Marlon Weir, professor, professor de ciências. Professor de física, ciências, aquele tipo de professor sério, cético. Não gosta do Halloween, não gosta desse negócio de enfeite de Halloween, essas maluquices. Tá se mudando pra essa cidadezinha, a pegar metade do semestre como professor. Vai com a família dele pra lá. Esposa bulletona, Kelly Holland. Cantora Kelly Holland, lindona, lindona. E a Praia Ferguson que veio lá do Stranger Things. Ela já era maneira lá no Stranger Things. E ela vem pra essa história. Filha do seu Marlon Weir, filha do seu Marlon Weir. Mas quer se divertir, quer conhecer o Halloween na cidade, quer se fantasiar. Quer ir pra festa, quer ver as coisas legais lá. E seu Marlon Weir é chato. É, ele é chato pra caramba, não, esse negócio é esquisito. Halloween, a gente gosta de ciência. É eureca e não abracadabra. Ele não gosta dessas coisas, não gosta desses negócios. Só que a dona Praia Ferguson, menininha enxerida, né, vai procurar as coisas lá. Ela acha a lanterna do Jack Ponduro. A lanterna do seu Jack Ponduro. Essa cor de Jack Ponduro, esses nomes, essas traduções, ficam meio esquisitas aqui. Adão Negro já veio com um nome que pode virar uma outra coisa. Agora Jack Ponduro. Essas traduções sempre complicam as coisas aqui e geram piada maluca. Ela acha essa lanterna. A lanterna lá, que era de uma bruxa. E faz evocar esse espírito maléfico do Jack Cabeça de Abóbora. Só que é tudo muito tranquilo nessa história, né? Terror pra criança de seis anos. Terror pra criança de seis anos. Terror de festinha de Halloween, cara. Então é o tipo de filme que eu acho gostosinho de ver. Kelly Ferguson. Lindona, 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 lindona. Lindona é a esposa. Faz seus docinhos veganos lá que ninguém gosta. Ninguém gosta de comer o docinho dela. Joe Mitchell Hinks. É o diretor da escola. Satanista. Tem coleções de coisas satanistas lá. Tem um Grimorion dentro da casa dele. Só que no final do filme ele abandona esse negócio do diabo. Não quer mais saber de coisa do diabo, não. Lauren Lapkus. Ela organiza a festa de Halloween na cidade. Pra dar o prêmio da melhor fantasia. Rob Higler. Rob Higler fez o quê? Vamos ver o que Rob Higler fez. Calma aí. Rob Higler disse beber num case. O vizinho maluco que faz os enfeites de Walking Dead. Bota a roupa de xerife. Xerife Rick Grimes do Walking Dead. Lamenta, né? A série caiu muito. Depois o seu Rick Grimes foi embora da série. E tem o jardim dele todo enfeitado de zumbi. Zumbi pra tudo quanto é lado. E aí quando cria a vida, essa porcaria morde ele. Morde ele, o que ele vai fazer? Vai salgemar na cerca. Depois que ele viu que era tudo zumbi de boneco mesmo. Ele não virou zumbi. Vai e curtiu o Halloween. É Halloween, bebê. É Halloween. E a história transcorre por aí. Vamos pra direção. Vamos pra mais quesitos técnicos disso aí. Jeff Waldo. Jeff Waldo. Jeff Waldo é o diretor. A gente já falou bastante de seu Jeff Waldo aqui. Clube do Terror. Dirigiu alguns episódios de Clube do Terror. Ilha da Fantasia. Produção Blumhouse, meio caída. Verdade ou Desafio. A gente viu no cinema. Sessão de imprensa. É um filme que te assusta. Diretor de Kikies 2. E diretor de Quebrando as Regras. Quebrando as Regras é filme pancadeiro. Filme de jiu-jiteiro pancadeiro. A galera que gosta da pancada areia jiu-jitsu adora Quebrando as Regras. A produção desse filme é do próprio Jeff Waldo e de Marlon Weiss. Marlon Weiss ficou rico, quase branquela. Tá milionário, quase branquela. O royalty do pequenino. O filme passa até hoje pra caramba. Seu Marlon Weiss deve tá milionário e tá produzindo suas histórias aqui. Comédia de Halloween. Comédia bonitinha, fofinha de Halloween. Seu Jeff Waldo traz um filme divertido pra gente. Ele traz um filme divertido. Um filme que preza pelas fantasias. Preza pelo cosplay. As fantasias ali. Deixa eu adivinhar. É Power Rangers. Madonna. Prince Porto Riquenho. Você é muito velho. Os enfeites de Halloween tomando vida. O CGI pode não selar essas coisas. O CGI pode ser meio esquisito. E a história pode ser um pouquinho bobinha demais. De repente Halloween do Hilby. Trouxe uma história que tá até atrás de um tom um pouco mais de terror. Eu não vi tanto terror. Acho que não tem tanto terror nessa história. É mais aquele terrorzinho de festinha de Halloween. Mas é uma história fofa. Então também. Parte do asilo é boa. Faz aranha caindo ali. Um asilo. A festa. Os zumbis, os monstros chegando na festa de Halloween. Eles acham que é a cidade vizinha. Que tá visitando ali. O povo inimigo da cidade vizinha. Que veio bagunçar a festa da gente. Bruxa voando pra um lado e pro outro. De vassoura. Bruxa de vassoura voando pra um lado e pro outro. Jack Pão Duro. De cabeção de abóbora cuspindo fogo. Tem que fazer a reza em latim. Pra poder mandar. Pra poder exporgar o Jack Cabeça de Abóbora. Jack Pão Duro. Jack Pão Duro. Não. Que porra. Que? Parece até viadão negro. Só para com essa porra aí. Piada maldita. É do Halloween, né? O Malta 5.6. Eu acho que o filme pode até um pouquinho mais. Eu daria até um 6 pra essa história. Cara, ele te diverte. Tem boas piadas. Um elenco bonitinho. O CGI não é lá essas coisas dos monstros que aparecem lá. Mas até que convence. Até que convence. Os monstros grandão lá. Cabeça de abóbora. É um filme excelente pra assistir com as crianças. Com a família. Colocar tua vovó pra ver. Ela vai gostar dos enfeites. Vai achar lindo. Maldição de Bridget Hall. Você gostou? Assistiu lá na Netflix? Curtiu o filme? Se inscreve aqui no canal e comenta com a gente. O que você achou? O que você achou desse Halloween? Você curte? Halloween. Você curte as festas? Curte as fantasias? Fica meio bolado de fazer vídeo com o teu boneco? Com o teu boneco pode criar vida. Igual no Halloween. Sair da tela. Ficar pulando em cima de você. Prefere fazer vídeo no carro? Conversa aqui com a gente. Troca uma ideia com a gente. Que a gente curte Halloween. A gente se amarra em Halloween. Aperta o sininho. Que tem sempre novidade de terror. Terror engraçado também aqui no canal. Beijo. Beijo. Bom Halloween. Tchau, tchau. 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 Tchau.